Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Alexandre Abreu, diretor financeiro e de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES. Alexandre tem 57 anos. Há mais de 36 anos no mercado financeiro, Alexandre fez carreira no Banco do Brasil, indo de escriturário a presidente da instituição. Também esteve à frente do Banco Original, onde ocupou a posição de presidente até julho de 2022. No ano passado, passou a trabalhar no BNDES. Alexandre, obrigada por ter aceitado o convite. Prazer meu, agradeço o convite, estou à disposição. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. A entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de maio de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca na informação relevante. Bom, eu começo perguntando. O BNDES aprovou uma nova forma de apoio ao setor agropecuário, a linha CPR-BNDES. Os títulos poderão ser emitidos por micro, pequenos e médios produtores rurais e cooperativas de produtores rurais com faturamento de até 300 milhões de reais. Quais são as condições de crédito do programa? O BNDES, ele vem aumentando significativamente a participação dele no crédito ao agronegócio brasileiro. O ano passado, nós liberamos aproximadamente 40 bilhões de reais para o setor dentro do BNDES. Foi, seguramente, o ano, a maior liberação de crédito para o setor de agronegócio pelo BNDES, na história do BNDES. E isso se deu através de uma série de inovações que foram feitas e de medidas. A primeira inovação que nós fizemos foi a chamada linha em dólar. No agronegócio do ano passado, em maio, nós lançamos ali em dólar do BNDES, que é o que, na realidade? O nosso agropecuarista é exportador. E ele é exportador no sentido de... Então, ele tem a receita dele vinculada ao dólar. Então, se ele ficar devendo na mesma moeda em que ele tem a receita dele vinculada, a variação dessa moeda não é um problema. Se o dólar subir, ele vai dever mais, mas vai receber mais. Se o dólar cair, ele vai dever menos, mas vai receber menos. E aí, com isso, a gente pode passar por ele uma taxa de juros muito menor do que a taxa de juros brasileira. Com todos os spreads colocados, cerca de 8% ao ano. Como a Selic, na época, de 13,75. Hoje, ela está menor, mas na época ela estava 13,75. E essa linha foi um sucesso. Além da linha em dólar, nós também aumentamos nossa participação no plano safra, lançamos uma série de outras coisas. E esse ano, o que nós percebemos? De novo, o setor nos procurou para que nós tivéssemos uma linha que pudesse ser mais flexível para os agricultores, que ele pudesse usar ela para mais coisas. Então, nós lançamos a CPR no BNDES, lançamos ela no último domingo, no AgriShow. Assim como o ano passado, nós lançamos a Lidola. E a CPR tem a característica de ser flexível. Ou seja, ela serve para custeio, ela serve para investimento, ela serve para comercialização. Ela pode ser concedida aos produtores, e pode ser concedida às revendas, pode ser concedida às cooperativas. E o custo financeiro dela também pode ser vinculado ao dólar, com a taxa aproximadamente parecida com a que eu te falei agora, em torno de 8% a 9% ao ano, mais variação cambial. Mas como a grande maioria dos beneficiários tem a sua receita vinculada ao dólar, isso pode ser uma grande vantagem. E ela tem até 5 anos de prazo, com até 2 anos de carência. E ela pode ser usada, inclusive, para que sejam alongadas as dívidas já existentes. Não há nenhuma proibição com relação a isso. E ela não tem IOF. Ou seja, é uma linha bastante flexível. Por quê? Porque muitos produtores tiveram problemas com aviocamento de preços, tiveram problemas com problemas climáticos. Então, nesse caso, essa linha pode ser usada, vamos dizer, para tirar o agricultor, o pecuarista, o agricultor, de um problema de dificuldade de pagamento de dívida agora, e alongar essa dívida para ele ter mais tempo para pagar. Basicamente, as condições são essas. O senhor mencionou essa possibilidade, na verdade, essa vantagem, para o tomador de crédito estar vinculado ao dólar. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso espectador como que vai funcionar essa vinculação com o dólar na prática. O produtor, o beneficiário do crédito, ele teria que mostrar para o banco que está repassando o crédito, que ele tem uma receita em moeda estrangeira, em dólar, compatível com a dívida. E a avaliação é do agente. Se ele mostrar que ele tem uma receita que, ao longo dos próximos tempos, essa receita é compatível com a dívida que ele está tomando, está comprovada a vinculação das receitas dele à moeda estrangeira. E, com isso, ele pode tomar essa dívida em moeda estrangeira sem problema nenhum. E, do ponto de vista da vantagem para ele, mais uma vez, eu explico. Se ele recebe um dinheiro que ele vai receber ao longo dos próximos meses, dos próximos meses, dos próximos anos, recursos que estão em dólar. Então, se o dólar subir muito, ele vai ter uma receita maior. E vai ter uma dívida maior. Portanto, as coisas se anulam. Se o dólar cair, ele vai ter uma receita menor, em reais. E vai ter uma dívida menor. Portanto, é o que a gente chama de rede natural. Ele tem um rede natural. Portanto, ele deve se preocupar apenas com a taxa de juros efetiva que está sendo colocada ali, que está entre 8% e 9% ao ano. Só para ficar claro, quando ele recebe esses recursos, esses recursos podem ser tanto em reais quanto em dólar ou apenas em reais? Não, eles são acreditados em real, na conta corrente dele no Brasil. Acontece que ele vai sofrer variação cambial na correção do dinheiro. Então, por exemplo, se ele pegar 100 mil reais, por hipótese, e o dólar, no período de um ano, aumentar 10%, ele vai aumentar 10% a dívida. Vai para 110 mil reais. Só que a receita dele também aumentou 10%. É isso que eu quero dizer. Mas não é que a gente acredita em dólar para ele. A gente acredita em real. Só que o empréstimo vai sofrer a variação cambial, mais os juros. E a variação cambial pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser positiva. Porque se o dólar baixar em relação ao real, a dívida se reduz em real. Aquilo que eu estava explicando anteriormente. Ainda em relação a esse tema, segundo o BNDES, as operações realizadas por meio da linha CPR-BNDES seguirão as regras ambientais aplicáveis às demais soluções financeiras ofertadas pelo banco ao setor. Quais são essas regras ambientais? Perfeitamente. É bom sempre lembrar que o BNDES está na vanguarda de liberação de operações com todas as garantias ambientais. Inclusive, ele exige, ele tem exigências que vão além do manual do crédito rural. O BNDES não libera nenhum centavo, caso quem estiver tomando o crédito tiver feito desmatamento ilegal. E como é que ele sabe disso? Através de um convênio com o MapBiomas, onde é fotografada a área do proprietário antes e depois. Se for isso aí vinculado através do CAR, o cadastro rural de cada produtor. Se for verificado que aquela área houve desmatamento e houve desmatamento ilegal, o BNDES suspende a operação e pede para que esse proprietário justifique isso junto a um agente financeiro. Eventualmente, ele tem autorização para isso de alguma forma. Se ele tiver, a operação é liberada. Se ele não tiver, a operação é suspensa e nós não concedemos. A outra coisa que nós fazemos é, até cerca de, eu não lembro a data certa, mas meados do ano passado, nós olhávamos por propriedade. Ou seja, eventualmente poderia haver um produtor que estava pegando crédito para uma determinada propriedade e estava desmatando em outra. e nós não conseguimos pegar. A partir do momento, em algum momento do ano passado, nós passamos a olhar o agricultor como um todo, e não só a propriedade dele. Portanto, se houvesse algum tipo de autuação, mesmo que fosse em outra propriedade, nós não estaríamos liberando a operação de crédito. Lembrando que isso não é exigido no manual de crédito rural. Isso foi uma decisão do BNDES para melhorar ainda mais a questão ambiental dos nossos financiamentos. E quando nós falamos de CPR, a CPR não está sujeita às regras do manual de crédito rural. Portanto, a rigor, nenhuma dessas medidas que eu anunciei aqui anteriormente poderiam estar sendo aplicadas. Porém, a decisão do BNDES foi vamos replicar todas as restrições relativas à questão ambiental que nós temos nas operações vinculadas ao manual de crédito rural, também na CPR. Portanto, o BNDES continua sendo a vanguarda do controle ambiental, dos danos ambientais, nas operações de crédito rural dele. E agora falando sobre o cartão BNDES, o banco planejava lançar uma nova versão desse cartão ainda no começo de 2024. Há uma estimativa de quando esse cartão vai ser lançado e o que falta para acontecer esse lançamento? Primeiro, eu preciso dizer que o cartão BNDES já existe. Ele existe, ele está operando, inclusive tem algumas melhorias no ano passado. Enfim, o que nós estamos fazendo é uma série de melhorias nele que a gente pretendia realmente lançar até junho, julho desse ano, mas provavelmente a gente vai ter que adiar para agosto. Questões de tecnologia, de tempo, é difícil, porque ele está sendo feito um investimento bastante grande de tecnologia do BNDES e dos parceiros. Então, é um atraso, vamos dizer, normal que está acontecendo. Lançamos ele a partir de agosto, provavelmente, e o que vai ter de novidade nele? Eu já até tinha dado uma entrevista aqui sobre isso. Ele vai contar com a garantia do FGI, o que é muito importante, porque melhora o acesso ao crédito de uma série de clientes que não têm condições de dar garantias, outro tipo de garantia. E uma novidade aqui, Vitória, para você, nós não conseguimos ainda saber de quanto, mas ele terá um encargo financeiro abaixo das outras linhas do BNDES. Isso é uma notícia importante. Ele vai ter algum tipo de encargo financeiro abaixo. Não sei o tamanho ainda, mas com certeza vai ser mais vantajoso em relação a outras linhas do BNDES. Isso a gente está fazendo já alguns testes com os nossos parceiros, e tão logo a gente tenha, vamos dizer, um encargo certinho, a gente pode estar divulgando. Mas eu já antecipo aqui, coisa que eu não tinha falado antes, que ele vai ser mais barato. Ele vai ser mais barato do que as outras linhas do BNDES. Nesse caso, quando o senhor fala de encargo financeiro, o senhor fala que vai ter uma taxa de juros menor do que as outras linhas do BNDES? Isso. Exatamente. Exatamente. O quanto nós não sabemos ainda, mas vai ser menor. Essa taxa atualmente é de quanto? Não, essa taxa é uma taxa fixa, que é muito próxima da, vamos dizer, da Selic, Selic mais alguma taxa de juros ao redor de alguma coisa em torno de 20% ao ano. E já tem uma estimativa de qual vai ser o tamanho dessa nova carteira de crédito do cartão do BNDES? Olha, essa carteira hoje, ela representa cerca de 800 milhões a 1 bilhão de reais. E é cedo ainda para estimar quanto que ela vai ser, mas com certeza ela vai ficar bem maior do que isso nos próximos anos. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos aqui com microempresa, com micro, pequenas e médias empresas, uma carteira que está girando em torno de aprovações por trimestre na faixa de 13 bilhões. Certamente, e isso vem crescendo na faixa de 50% ao ano. Eu não me arriscaria de dizer que essa carteira pode até mesmo dobrar depois de um ano de operação do cartão. E quem vai poder usar esse novo cartão BNDES? Micro, pequenos e médios empresários. Qualquer um. Com faturamento de até 300 milhões por ano. E ainda seguindo essa questão de tomada de crédito, o BNDES deve aderir ao Procred 360 e ao desenrola para empresas anunciadas pelo governo em abril? Olha, uma coisa que foi anunciada nesse programa foi a redução que diz diretamente respeito ao BNDES foi a redução dos encargos do FGI. O FGI estava cobrando 4% ao ano e eles permitiram que esse ano fossem cobrados 0,8%. Isso deve melhorar bastante o custo do FGI para os próximos meses deste ano ainda. Aquelas outras linhas de crédito que foram anunciadas não é questão de aderir. Elas não são linhas próprias do BNDES. Elas são linhas fora do BNDES. então não é questão de aderir ou não. São linhas trabalhadas não pelo BNDES mas por outros agentes financeiros. E eu não tenho detalhes porque o BNDES não participou dessa formulação dessas políticas. Em março o BNDES retomou as relações com a Caixa e entre as iniciativas que estavam em debate seria a retomada do crédito para micro, pequenas e médias empresas tendo a Caixa como operadora do BNDES. O que os pequenos negócios podem esperar dessa retomada de relações? O que o BNDES está desenvolvendo com a Caixa? Olha, é importante dizer que o BNDES quando nós assumimos aqui o ano passado começo do ano passado o BNDES o BNDES não tinha praticamente nenhuma relação com o Banco do Brasil e nem com a Caixa Econômica em termos de usar o Banco do Brasil e a Caixa como banco repassador das linhas do BNDES como já havia no passado. Com o Banco do Brasil nós tivemos um sucesso muito grande. Nós saímos de um banco que repassava 150 milhões por ano para um banco que esse ano deve passar 8 bilhões de reais por ano. Como o Banco do Brasil eu sei que eu estou falando do Banco do Brasil depois eu falo da Caixa como o Banco do Brasil ele atua muito forte no segmento de micro e pequenas empresas então isso ajuda muito no crédito do BNDES chegando para as micro e pequenas empresas. E com a Caixa Econômica é a mesma situação só que com a Caixa Econômica nós ainda não tínhamos conseguido normalizar uma questão apenas tecnológica as linhas de crédito do Banco do BNDES sendo repassadas pela Caixa Econômica. Estamos trabalhando em conjunto de forma bastante forte para que no máximo em 30, 60 dias talvez a gente consiga repassar todas as linhas do BNDES através da Caixa Econômica. E a Caixa Econômica assim como o Banco do Brasil tem uma presença muito forte também em micro e pequenos empresários e com isso o dinheiro que temos aí do BNDES vai chegar a uma quantidade maior ainda de pequenas e médias empresas. Temos essa expectativa com a Caixa que assim como o Banco do Brasil ela volte a operar forte as linhas do BNDES na sua linha de atuação tradicional. O BNDES vai ampliar em 8 bilhões de reais em crédito o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio do programa emergencial de acesso ao crédito. Essa linha está disponível desde abril. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos espectadores quais são as condições de crédito dessa linha do BNDES. Essa linha é o FGPA na realidade é um fundo garantidor e ele atua no seguinte sentido ele atua como se fosse um avalista para crédito a micro, pequenas e médias empresas que se toma na rede bancária com mais de 35 agentes financeiros bancos estatais, bancos privados, bancos de cooperativa e o FG ele atua como se fosse um avalista que garante 80% do crédito, ou seja, se aquela operação ficar aí na de plant, 80% é pago por esse fundo. E esse fundo foi um sucesso ano passado, o FG. Foram 42 bilhões de reais liberados no ano passado pelo FG PERC, o FG de maneira geral, aliás. e esse ano ele estava um pouco mais lento, mas como eu falei anteriormente, essa medida que o governo soltou recentemente reduz a taxa de cargo do FG. E a gente espera uma reação forte nesse sentido. E o que nós fizemos aí a partir de abril foi o seguinte, foi que nós redistribuímos limites de crédito, limites de operação por banco e incorporamos no saldo do FG receitas que ele havia com o fundo, com a aplicação dele no mercado financeiro e também honras que não tinham sido efetuadas e com isso nós conseguimos elevar um pouco o total do fundo e disponibilizar 8 bilhões de crédito ao longo desse trimestre para que os micro e pequenos empresários tomem junto à rede bancária. Na prática é isso, é uma linha bastante difundida e que nós conseguimos disponibilizar 8 bilhões que já estão disponíveis desde abril. O BNDES informou que a ampliação desse crédito não conta com recursos adicionais do Tesouro Nacional mas foi possibilitado por uma espécie de manobra de alocação de recursos do programa. Eu queria que o senhor me explicasse como isso foi possível. Foi a engenharia financeira que eu mencionei anteriormente. Nós pegamos os rendimentos do fundo incorporamos no saldo disponível para aplicação honras que não foram efetuadas ou seja havia uma certa previsão de honras ou seja honra significa o que? É algum empréstimo que o fundo tinha que ir lá e pagar caso o cliente não tivesse pago. Como o cliente não ficou inadimplente eu posso recolher vamos dizer essa parte que estava reservada para isso e inserir novamente no fundo e a outra coisa foi que nós reorganizamos o que cada banco pode fazer de operações quero dizer o seguinte tinha bancos que estavam bastante fortes e tinham bancos que estavam com menos intensidade nós colocamos limite maior para aqueles bancos que estavam operando mais retiramos daqueles que estavam operando menos com isso nós conseguimos reagrupar 8 bilhões de reais de limite para serem operados nessa linha por todos os bancos operadores do FGIP O senhor mencionou essa questão da taxa de inadimplência qual a taxa de inadimplência média dos micro pequenos e médios empresários tem hoje com o BNDES Então o BNDES ele opera com micro pequenos e médios empresários basicamente através de repasse Então a inadimplência fica nos bancos repassadores Mas no mercado a taxa de inadimplência de micro pequenos e médios empresas fechou agora em março em torno de 3,42% Então essa é a taxa de inadimplência do mercado que é muito próxima das pequenas e médias empresas que operam com linhas do BNDES Falando agora sobre a COP30 o BNDES e o governo do Pará viabilizaram a contratação de 140 milhões em crédito para apoiar micro pequenos e médios empresários do setor de turismo em Belém para assegurar o atendimento de visitantes durante o evento qual está sendo a demanda dos empresários qual o tamanho da carteira de crédito que já foi consumida A COP30 nós organizamos lá em outubro um evento bastante importante que nós chamamos os agentes financeiros todos os agentes financeiros todos não 10 agentes financeiros repassadores de linha do BNDES juntamos com mil empresários locais explicamos no detalhe cada uma das linhas de crédito do BNDES que são várias e a demanda as liberações foi essa que você mencionou e continua tendo uma demanda muito grande porque nós estamos tentando agora é conseguir mais recursos para o Fungitur que é a linha para o turismo que talvez seja que melhor atenda aos interesses dos empresários para se prepararem para modernizar suas instalações para se prepararem para a COP30 eu não tenho uma noção da demanda total mas com certeza é bem superior a essa que já foi liberada de 140 milhões o BNDES também lançou um instrumento para renegociação de dívidas nas chamadas operações indiretas automáticas para micro, pequenas e médias empresas qual está sendo a adesão dos empresários a essa ferramenta de negociação de dívidas renegociação de dívidas olha está sendo boa está sendo boa até um pouco menos do que a gente esperava porque a taxa de inadimplência no mercado a gente vem observando para micro, pequenas e médias empresas ela vem se estabilizando ela subiu o ano passado ela vem subindo o ano passado inteiro quando chegou ali setembro ela começou a se estabilizar então assim a economia brasileira está reagindo então é claro que a gente sempre coloca à disposição esse mecanismo mas não está sendo tão alto como a gente imaginava e de qualquer forma é uma boa notícia é uma boa notícia a gente vê a taxa de inadimplência se estabilizando e a demanda por renegociação não tão grande assim então só atribui essa baixa adesão a baixa taxa de inadimplência a estabilização da taxa de inadimplência que vem acontecendo desde setembro do ano passado e isso então seria algo positivo? muito positivo muito positivo a taxa de inadimplência ela vinha subindo até setembro do ano passado ela vinha subindo a taxa de inadimplência de micro, pequena e média empresa e a partir de setembro ela começou a se estabilizar e ela vem se mantendo aí na faixa de 3,4% desde então quase 50% dos recursos aprovados pelo BNDES para operações de crédito em 2023 foram para micro, pequenas e médias empresas essas aprovações totalizaram 107 bilhões de reais um aumento de 53% em relação a 2022 qual a estimativa para 2024? o que o BNDES está desenvolvendo para ampliar esses números? nós temos aqui a linha do cartão que a gente pretende colocar ela a partir do mês de agosto nós temos o FGI voltando a cobrar um encargo mais reduzido do que vinha sendo cobrado como nós temos essa abelha que foi lançada também da CPR que ela também ajuda porque ela também abrange revendedoras agrícolas enfim e uma série de outras coisas que a gente está imaginando mas eu posso falar por exemplo do primeiro trimestre que já começa o ano aumentando 52% estou antecipando aqui o número que vai ser melhor divulgado na próxima semana que nós vamos anunciar o resultado do primeiro trimestre mas estou antecipando aqui que quando eu olho o primeiro trimestre de 2024 e comparo com o primeiro trimestre de 2023 o crescimento para micro e pequenas de empresas foi de 52% portanto estimamos que essa deve ser a tônica do ano um crescimento ao redor de 52% e com isso a gente deve ter um desempenho fantástico no ano de 2024 também o senhor mencionou que já aumentou 52% o resultado do primeiro trimestre a gente tem esses números em milhões de reais? nós estamos falando de microempresa pequenas e médias de empresas sem considerar a questão dos fundos garantidores o valor disponibilizado para a micro pequena e média de empresas no primeiro trimestre foi de 3,2 bilhões de reais pelo BNES Bom chega ao final esta edição do Poder Entrevista em nome do jornal digital Poder 360 eu agradeço ao diretor Alexandre por ter aceitado o convite eu que agradeço estamos à disposição um abraço a todos agradeço também a todos que assistiram a este programa a entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de maio de 2024 para ficar sempre bem informado inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante muito obrigada e até a próxima Poder Monitor acesse agora e ganhe 30 dias grátis ative as notificações como as notificações bir também entar as notificações Legenda por Sônia Ruberti